No primeiro semestre deste ano, já foram oferecidas mais de 400 mil vagas no ensino superior, por meio do Sisu e do ProUni. Além disso, outros 210 mil estudantes vão ingressar na graduação por meio do FIES. São programas que dão mais oportunidades de acesso aos estudos. A redação da NBR conversou com alguns estudantes atendidos por esses programas em São Paulo. Andar pelos corredores e em meio às estantes da biblioteca. Ao longo dos próximos quatro anos, esse roteiro vai ser bastante comum para Mariana. A jovem foi aprovada pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, em uma universidade pública da região do ABC Paulista. As aulas da Mariana começam no próximo dia 25 de maio. Ela foi aprovada no curso de Ciências e Humanidades aqui da Universidade Federal do ABC. Mariana, como está a expectativa para fazer esse caminho todo dia? Ah, é uma honra, né? Eu queria muito estar aqui, então para mim é um prazer fazer esse caminho todo dia. Não vejo a hora que as aulas comecem. E o ambiente que você vai frequentar muito aqui é a biblioteca. Você já conhece? Eu já conheço, quer dar uma olhada? Vamos lá conhecer a biblioteca e também saber como que foram os preparativos da Mariana para poder ingressar no ensino superior e como que ela conseguiu chegar na universidade. Vamos lá? A gente está chegando aqui na biblioteca da universidade, onde a Mariana vai estudar. Pesquisa o que você mais vai fazer agora, né? Ah, com certeza. Tem aí um monte de livro, um monte de informação. Estou muito ansiosa para ler todos eles. E como foi o sistema de ingresso que você utilizou para entrar na universidade? Eu fiz o Enem, né? Muitas universidades federais agora estão aceitando o Enem como vestibular próprio, então você só precisa fazer a prova. E aí você cadastra sua nota no Sisu, que é um portal online, que eu acho que facilitou muito, porque agora você pode tentar entrar em qualquer universidade do Brasil que aceite pelo Sisu a nota. Então é muito mais fácil, porque você não precisa ir até o estado, às vezes, fazer a prova. Se você quer prestar para várias, você consegue ter esse controle e ver exatamente onde você está, qual a sua chance de ingresso, qual não é. Então facilita muito. Ok, então a gente vai te deixar aí com os livros, tá, Mariana? Não, obrigada. O Sisu é um sistema do Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Só no primeiro semestre deste ano, já foram ofertadas mais de 400 mil vagas no ensino superior por meio do Sisu e também do ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsa de estudo parcial e integral nas instituições privadas. Por trás de todas essas atividades lúdicas e jogos infantis, são muitas horas de estudo e pesquisa. A Edna, a Sueli e a Josi fazem o curso de pedagogia nessa Universidade da Grande São Paulo por meio do programa Universidade para Todos. Edna, você já está no segundo semestre do curso, né? Como que o programa te ajudou a entrar na universidade? Então, eu sou bolsista 100%, então isso ajudou muito a adiantar um sonho que eu já tinha, que era de fazer graduação em pedagogia. Se não fosse por isso, provavelmente teria que aguardar mais uns cinco anos. Já a Sueli e a Josi ficaram um tempo um pouquinho maior, longe dos bancos escolares. Como que foi esse retorno aí, Josi? Foi ótimo, uma oportunidade única. Eu também tenho uma bolsa de 100% nessa Universidade, o que me dá a oportunidade de se tornar um sonho realidade, que é ser professora através do curso de pedagogia. Então, para mim, é um sonho sendo realizado. E Sueli, você imaginava utilizar o ProUni algum dia para estudar? Não, nunca pensei. Mas através da Bolsa ProUni, eu estou conseguindo realizar um sonho de muitos anos. No Sisu, este ano, foram aprovados 205 mil estudantes para 5.600 cursos em 128 instituições. Já pelo ProUni, foram oferecidas 213 mil bolsas para mais de 30 mil cursos em 1.100 instituições. Além disso, outros 210 mil estudantes vão ingressar na graduação por meio do FIES, que financia o curso de alunos matriculados em instituições não gratuitas. São programas de democratização do acesso que eu diria que foram todos bem-sucedidos. E estão criando oportunidades muito importantes para os jovens, mas eu diria mais, eu diria que estão respondendo a um dos principais chamamentos da Conferência Mundial de Educação de 2009, da Unesco, que colocava essa como uma das grandes questões. Criar oportunidades e acesso para grupos historicamente excluídos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto